Você sabe como surgiram as ferrovias nacionais? No Brasil, a construção da primeira ferrovia ocorreu em 1854, com a inauguração da estrada de ferro Mauá por Dom Pedro II. O trecho de 14,5 km saía da cidade do Rio de Janeiro e chegava até Petrópolis. Mesmo sendo um tipo de modal com diversas vantagens, hoje as ferrovias apresentam apenas 15% de todo o transporte de carga do país, de acordo com a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. Quando analisamos outros países de grandes dimensões, como os Estados Unidos, a malha ferroviária representa 43% de todo o transporte de carga. No Canadá, a representatividade desta malha é de 46%. No entanto, por uma questão de investimentos históricos, datados da mudança de governantes em 1930, a valorização das ferrovias diminuiu e o investimento em rodovias aumentou. Tal comportamento é visto até hoje, considerando que o transporte rodoviário representa 65% do total no Brasil. Muitas ferrovias importantes foram criadas nos anos 1930, como a estrada de ferro Vitória a Minas e a ligação da cidade de Ourinhos, São Paulo, até Londrina, Paraná. No entanto, após os anos 90, 13 novas ferrovias foram privatizadas. Entre elas, Transnordestina, Estrada de Ferro Carajás e Estrada de Ferro Paraná Oeste. Os benefícios dos investimentos na malha ferroviária são imensos, mas o primeiro e talvez mais significativo seja a redução da dependência sobre o modal rodoviário. Atualmente, aspectos como a má qualidade das estradas e obras rodoviárias impactam consideravelmente o transporte de cargas, o que seria minimizado com as ferrovias. A expansão férrea ainda traz vantagens como a redução de custos, diminuição da emissão de poluentes e redução de acidentes nas estradas. As ferrovias são responsáveis por transportar cerca de 95% de todo o minério do país. Com planejamento, seria possível transportar diversos outros tipos de insumos para que a expansão dessa malha ferroviária se torne realidade. O primeiro passo seria a volta de investimentos realizados pelo Governo Federal e a consideração de transportes intermodais. Recentemente, um passo foi dado neste sentido. O Ministério da Infraestrutura aprovou o novo Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos, que prevê o aumento da participação do modal ferroviário. O plano traz soluções para interferências de acessos rodoferroviários, em que devem ser investidos R$ 2 bilhões para essa finalidade. A expectativa é de que ocorra um aumento do share ferroviário de 72% para 80% no médio prazo. Quer saber mais sobre o avanço das ferrovias no Brasil? Confira outros conteúdos sobre o tema em digital.intermodal.com.br. O que é isso?